Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje minha mãe veio fazer uma receita pra mim, que é o bolinho de abobrinha. Quer dizer, pra nós, né? É super gostoso, super fácil. Então vamos lá ver como a gente faz? Gente, ó, então como eu disse no começo do vídeo, a minha mãe vai fazer um bolinho de abobrinha. Mãe, a senhora não gosta de ralar por quê? Solta água? Solta água. Então, ó gente, ela vai bater a abobrinha e eu também acho que fica mais gostoso ele batido assim. Deixa eu mostrar pra vocês como ela bate, depois a gente pausa o vídeo pra não ficar muito longo. Gente, eu pedi pra ela fazer porque o bolinho de abobrinha dela é uma delícia, eu não acerto fazer igual. E é super fácil, né mãe? Uhum. Não precisa cascar a abobrinha? É, essa abobrinha verde, a gente vai usar uma inteira, ó. Cortou ela pra ficar mais fácil. Corta um pouquinho pra descer bem. Ó, tá vendo? É como se fosse fazer uma abobrinha refogada, batidinha. Ela vai cortar ela toda e já a gente volta com vocês. Gente, minha mãe bateu tudo, só deixou, mostra mãe o miolinho. Só deixou o miolinho, ó. Agora... Agora vai um ovo. Ó, um ovo inteiro. Gente, a gente faz a olho, né mãe? Mas pra você ter noção, a gente vai medindo uma xícara, mas aí na casa de vocês, vocês colocam a farinha até dar o ponto, tá? Só pra vocês terem uma noção do tanto que vai. Não é pra dar liga. É. Pimenta, mãe. Pimenta do reino. Sal. Sal a gosto, né mãe? Uhum. Gente, hoje eu não quero nem saber de comer arroz e feijão na janta. Quero só bolinho. Uma cebola. Uma cebola média, picadinha. Dois tomates picadinhos. Sem a semente, pra não juntar água. Cheiro verde. Ó, cheiro verde, só que o meu tá congelado, mas não tem problema. Agora, vamos misturar. Olha, ó. Mexe bem. Uma xícara de leite, vai. Uma xícara inteira? Ó, gente, minha mãe vai colocar uma xícara de 200ml de leite. A farinha, ela põe a olho, mas ela vai medindo a xícara pra vocês terem uma base. Massa de bolinho. É, massa de bolinho de chuva, né mãe? Uhum. Sala de gosto. Então, gente, graças a Deus eu tenho minha mãe e minha filha, né? Que a hora que eu fazer a pequena cirurgia, elas vão ajudar eu gravar. Né, mãe? Uhum. Pó royal, o senhor põe um pouquinho? Ó, uma põe meia colherzinha de pó royal. Meia colher de sobremesa de pó royal. Mexe na xícara, mãe, pra eles terem uma noção de quanto que vai. Ó, gente, mas vai depender muito aí da casa de vocês, né? O ponto. A abobrinha, o tamanho. A abobrinha também, o tamanho dela. Minha mãe mostra pra vocês depois o ponto que fica. Vai mais, né mãe? Vai. Vai duas xícara, Gi. Essa abobrinha vai duas xícara. Gente, minha mãe faz uns espetinhos fritos. Sabe aqueles espetinhos que vai carne, pimentão, cebola, tomate? Fica uma delícia. Qualquer dia ela vai gravar pra gente. Deixa aí no comentário se vocês querem. Ó, tá pronto, ó. A base, ó. Agora é só pôr o óleo esquentar e fritar. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Ó. Ó, gente. Como se fosse um bolinho de chuva, mãe. É. Bolinho de chuva meio grossinho. Ó. Agora a gente vai colocar a panelinha de óleo a aquecer e já volta fritando. Já colocou a aquecer a panela. Agora minha mãe vai colocar os bolinhos pra fritar. Em fogo médio, né mãe? Pra fritar bem por dentro. É. Por que que a senhora molha a colher na água, mãe? Vou grudar o bolinho. Ó, gente. Desculpa a minha paneirinha velha, viu? É que eu deixo ela apenas pra fritura. Deixa o óleo esquentar bem, mas não muito, muito quente, não. E depois vocês coloquem em fogo médio pra fritar. Daí ele fica bem fritinho por dentro também. E aí E aí E aí Minha mãe tem vergonha, gente Queria que ela aparecesse, mas tá difícil Né, mãe? Olha lá, falando baixinho Mãe, tem que aparecer Não adianta, gente O Gil pego ela de sorpresa Pegou Ah, mãe, o que que tem? Não Ó, deixei ele douradinho Para o vídeo não ficar muito longo Já a gente volta Ó, gente, minha mãe ainda tá fritando Tem que deixar ele bem douradinho Tá um cheirinho maravilhoso Olha que bonitos que eles estão Estou devendo o bolinho de arroz também Que eu prometi, daqui uns dias eu passo Já eu volto Ó, gente, minha mãe já vai tirar Coloca lá Aham Ó, que delícia Hum Que fogo Não, mãe Daí É que meu fogão Minha mãe estranha meu fogão Ela fala que meus fogos São baixos Mas eu acho que Eu gosto dele Olha que delícia, gente Ele tá montando Vou esperar esfriar um pouquinho Ela vai fritar mais alguns E já eu volto mostrando para vocês Como ele fica por dentro Pessoal, fritamos alguns Para mostrar para vocês Minha mãe vai abrir um Olha, gente Que delícia que fica, mãe Mostra bem de pertinho Olha É a maior delícia Recomendo que vocês façam Na casa de vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau